Olá! Estarei te ensinando agora o inseticida caseiro que mata moscas, mosquitos, baratas, pernilongos, formigas, qualquer tipo de insetos que estiver na sua casa. Simples e fácil de fazer. Bom, primeiro você vai colocar meio copo de detergente neutro. Pode ser qualquer marca, tá? Eu estou usando aqui IP, mas pode ser qualquer marca de detergente neutro. Meio copo, você vai passar esse detergente para qualquer frasco vazio que você tiver na sua casa. Eu vou estar colocando aqui no vidro de vinagre vazio que nós temos. Pode ser em qualquer recipiente. Em seguida, você vai colocar meio copo de água quente. A mesma medida do detergente neutro é o da água. A água está bem quente. Vai misturar. Assim que você misturar, você vai colocar meio copo de vinagre de álcool. Vinagre de álcool, não é vinagre de maçã, tá? Você vai usar a mesma medida de detergente, de água e de vinagre de álcool. Acima de meio copo um pouquinho que eu estou usando. Tampa, mistura e deixe passar pelo menos meia hora. Assim que passar meia hora, você coloca em um frasco para você colocar no local onde você precisa na sua casa. Pode colocar em qualquer vidro. Eu estou usando aqui um vidro de desodorante vazio que temos aqui na loja. E é o que eu estou usando. Um vidro de desodorante vazio. Mas pode ser em qualquer frasco. Pode ser num vidro de spray que você tiver em casa, de aerosol vazio. Colocou? Aqui está o inseticida caseiro. Deve um vidro. É só você espiar. Não tem cheiro ruim, porque vinagre de álcool, detergente neutro e água. Você pode colocar onde você vê que tem mosquitos, que tem moscas, que tem formiga, você pode colocar. Fácil de fazer, simples, não faz mal à saúde, é natural, totalmente natural, simples e fácil de fazer e barato. O preço sai excelente. Porque o detergente é barato, o vinagre de álcool também é barato. Fica um inseticida barato, fácil, sem fazer mal à saúde. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.